O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011? E que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual, olha aí que legal, em dezembro de 2011 o número de produtos foi igual a média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então eu já sei que em dezembro foi a média daquilo ali, tá? O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro, ó, de novembro para dezembro de 2011, se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltaria a ficar piores que julho de 2011, né? Deixa eu apagar aqui, que ia ficar pior, né? Em julho de 2011, apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente. Esse argumento mostrando que mantido a tendência, isso aconteceria já em... Aí quer saber qual mês. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Galera, vamos lá. Primeira coisa, eu vou puxar a tela branca aqui e vou trazer só a figura, valeu? Trazer só essa figurinha para cá, tá? Que aí fica melhor. Primeira coisa, eu tenho que achar quanto é em dezembro, tá? Em dezembro, a questão falou para a gente que em dezembro vai ser a média aritmética dos valores. Aqui, ó. 700, eu tenho que pegar todos os valores, ó. Ah, não, já está lá, né? Devei para cá, maluquice. 700. Tá? 700. Aqui já é a... Aqui é 2,500. Aqui é 2,800. E aqui é 2,700. Beleza? Então, eu vou ter que achar em dezembro a média. Em dezembro vai ser a média disso. Primeira coisa é achar dezembro. Então, vamos lá. Dezembro vai ser a média, 700. Eu trouxe essa questão porque ela passa a ideia de função no primeiro grau, que é o que cai pra caceta, né, né, hein? E passa a ideia de média também. 700 mais 2,500. E ainda tem ideia de gráfico. É muito legal. Mais 2,800. Mais 2,700. Beleza? Tudo bem, ó. Um... Ah, ainda tem aqui o setembro. Eu esqueci de setembro. Setembro é 2,500 também, tá? Tem setembro também. Então, deixa eu botar aqui. Eu já ia esquecendo de setembro. Ó, então vamos lá. 700 mais 2,500 mais 2,500. Mais 2,800. Mais 2,700. Beleza? Isso tudo aí é 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5, tá? Então, em dezembro, família, qual vai ser o valor? Qual vai ser o valor em dezembro? Dezembro vai ser 700 mais 2,500 mais 2,500 mais 2,800 mais 2,700. 11.200 divididos por 5. Aí, dividir por 5 é multiplicar por 2 e voltar a uma casa, né? Isso daí vai dar 2.240. Tudo bem? 2.240. Então, eu sei que dezembro é 2.240. Beleza? 2.240. Beleza? Sabendo disso, que em dezembro vai ser 2.240, agora eu posso brincar com a minha aqui, com a minha questão. Beleza? Vamos brincar aqui com a minha questão. Vem comigo. Vamos brincar com a questão aqui comigo. Se liga. Em novembro, o valor é 2,700. Já em dezembro o valor é 2,240. Ou seja, sempre vai diminuir a mesma coisa. Porque a redução vai ser constante, então vai sempre diminuir a mesma coisa. 2,700 menos 2,240 isso daí dá 460. Ou seja, a cada mês diminui 460. Então, o que a questão quer da gente, na real, galera? A questão quer que só vai voltar a ser pior do que julho, ou seja, quando vai ser menor do que 700. Ele quer qual mês vai ser menor que 700. E aí, a malandragem é você olhar para a resposta. A resposta é isso aqui. Deixa eu até botar aqui. Vai olhando para a resposta. Por quê? Tu já tem um norte. Eu vou até levar a resposta para lá para tu ver. Está aqui. A resposta é janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, eu vou achando um a um. Vamos ver se em janeiro já vai ser pior do que... Lembrando que a referência é 700. Vamos ver se janeiro já vai ser pior que 700. Então, janeiro. Janeiro vai ser 2.240 menos 460. vai no braço mesmo, na umidade. Acabou. 2.240 menos 460. 1.780. Então, aqui, não foi ainda. Aí, corta o janeiro da lista. Fevereiro. Vamos ver fevereiro. Já dá para você ver que fevereiro vai tirar 460. Não vai ser, né? Já dá para ver. Se janeiro é 1.780, se eu tirar esse 400, ia para 1.300. Então, fevereiro está fora. Então, já vou ver março, para ganhar tempo. Estou te dando poder. Para março vai ser o que, galera? Eu vou tirar 460 duas vezes, e depois eu tiro 460. Então, basta eu pegar 1.780 e tirar 460 duas vezes. 460, depois 460. isso daí vai dar 860. Beleza? Se eu tirar 460 duas vezes, vai dar 860. Então, março não é. Logo, vai ser a partir de quando? Vai ser em abril. Gabarito, letra D. Em abril já acontece. Por quê? Se tu tirar 460 aqui, em abril, 860 menos 460 isso daí já vai dar 400. Acabou. 1.560 1.560